Vou mostrar pra vocês esses gavetas aí de armário da roupa de loja. Elas estavam com os fundos estourados, todas estragadas, todas mole. A gente fez um reforço, pôs cola nela toda, pôs essa cantoneirinha cabelinha, esses outros cantoneirinhos aí pra dar uma reforçada. Aplicamos cola branca PVA nela toda. Fizemos um reforço com esses parafusos aí no final também, que não tinha. E na parte do fundo, a gente colocou essa régua pra dar um reforço de tentação no meio e pra também a gaveta não abrir, pra não ter o risco mais do fundo abrir. A gente colocou cola, aí a cara não vem a soltar de novo. Isso é uma ideia pra quem ainda tá sofrendo com essas gavetas guarda-roupa caramba. Obrigado. Estilo móvel J.A. Segue, curte, compartilha. Valeu! E aí, gente, ó, mete o bloco. Eu tô muito bom. Eu fiz uma mentoria com um coach aí da internet e estou utilizando a técnica que ele me passou. E através dessa técnica e dessas metas que eu estou utilizando no meu dia a dia, se você também utilizar em sua vida... E aí, gente, ó, vem falar o champanhe. Eu fiz dobradiça. Dobladiça de amortecedor. A segunda gaveta aqui, que temos que só estarace. O que é feito dessa ração do fundo. Aqui, uma porta do armadilhado. Tá bom. Essa porta do fundão. Agora, uma botinha de graça. Parte de cima, essa massa, A gente tem espaço para nós. Oi, vamos estudar. Ali em cima, armar o suspenso. E os botas vastas. O que está ali? Botas. É isso aí.